Oi tudo bem com você? O filme que eu passo na sessão da tarde é um filme muito bom, aprendiz e feiticeiro, eu gosto muito desse filme, tem o Nicolas Cage, muito famoso por vários filmes. Nicolas Cage. O filme que eu gosto muito do Nicolas Cage é 60 segundos, é muito bom. O filme que eu passo na sessão da tarde é aprendiz e feiticeiro. É o nome original do filme em inglês, o nome original é The Scrawl The Sources of Predator, esse é o nome original do filme. Esse filme é de 2010, é fantasia, drama, comédia, aventura e ação. Esse filme tem um orçamento de 150 milhões, foram gastos 150 milhões e recadou 215 milhões e 300 mil dólares. Aprendiz e feiticeiro, muito bom esse filme. Esse filme no Hot Tomatoes teve um Hot Tomatoes de 41%. Foi as críticas para o filme, teve 41%. Esse é o filme que eu passo na sessão da tarde. Se você se inscreve no canal para ter mais informações de filmes e até a próxima. Eu sou muito feliz desse filme, gosto muito dele. Aprendiz e feiticeiro, até a próxima. Eu estou no começo. Pode ser que faça pouco. Pode ser tipo... Kame... Kame... Quando eu prendi... Eu prendi um pouco a fazer esse poder Kame... Nossa, isso é chamado Kameha É o homenagem e é o Roku O homenagem é o Roku Dragon Ball Quem é muito fã dessa série? Anime, né? Kame... Nasce um presente O terrível cauto Ninguém agora vai me levantar Kameha mente Não tu não Corre com o bera Corre com o bera Alô Imaginação O bera Vamos voar Tããããããããã! Falou! 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 Todos os e-mails, contas das pessoas, da minha cidade, eu sou o Tudor, o vilão da história de Sam Askarmit, vou apertar, delete, agora, vou deletar, errei. Ei Sam, chega ai, rápido, temos um vilão chamado Tudor, ele falou que é nosso inimigo, Sam Askarmit, e agora, você procura impedê-lo ou não achar ele, é o jeito né, vou pesquisar o impedê-lo, achar ele, Alguém está tentando comentar o meu impedê-lo no computador, então, achei, ele também está excluindo a conta, e-mail, super herói, Você, não está esquecendo nada não, o que, o endereço da casa dele, do Tudor, da rua é, 2133, Irmão, eu acho o Tudor, e agora, vou atrás dele, me acharam, te encontrei Tudor, Você, encontrei ele, irmão, eu acho que vocês me encontraram, como assim você me conhece, você não vai pegar ainda, como assim, deixa eu pegar o meu irmão, Irmão, eu não consegui pegar o Tudor, ele é muito rápido, Peraí, que? Chegou, vem, Sam Você é muito lento Que? Pelo super herói, você é muito fraco Que é você, Tudor? Quem é você? Quem é você? Quem? Sam Eu era você, antes de se tornar super herói Quando você nasceu super herói, você virou super herói, você virou super herói de novo, mudou a linha do tempo e eu nasci Que interessante, que vira, que vira volta da história, o Tudor era o Sam Então quando eu mudei o Sam, os per herói criou o Tudor, vilão Setor vilão chamado, e eu troquei meu nome, Sam, e agora chama o Tudor É alguma explicação, interessante né? Tudor Que interessante, a história mudou Meu caderninho mágico posso mudar a história Que? Que há poderes Vilão de tudo Eu sou o ser Eu sou o ser vilão Antes do Tudor super herói Você vai ser o vilão da minha história Entendeu? Na história do Oscar Smith Agora eu preciso pegar o caderno e destacar o Oscar Smith De poderes De criar poderes Meu Oscar Smith Não Não O que está fazendo? Tenta transformar o super herói de novo Tenta transformar o super herói de novo Não É ser o super herói Tudo é Vira o super herói de novo Agora Fim Super herói Tudo é verdade Botei a ser o super herói de novo oi tudo bem gente, agora eu virei super herói, Tudor eu não vou excluir mais contas e meios das pessoas porque eu sou super herói agora agora eu vou ajudar a recuperar as contas e meios das pessoas eu sou super herói agora, Tudor não vou mais deletar Tudor Tchau Valer Tudor Legal a mensagem Superview você trabalha sozinha vou mandar mensagem para ela talvez eu possa trabalhar com ela Superview o Barry está tentando cicada Tudor 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 Tudor